CAPÍTULO VI. DA REALIZAÇÃO DA DESPESA Artigo 274. Na realização da despesa dos conselhos de odontologia será utilizada a via bancária de acordo com esta norma e as demais regras estabelecidas. § 1º. Em casos excepcionais, quando houver despesas não atendível pela via bancária, as autoridades ordenadoras poderão autorizar suprimentos de fundos, fazendo-se os lançamentos contábeis necessários e fixando-se prazo para comprovação dos gastos, que não poderão ultrapassar a 30 dias. § 2º. As excepcionalidades a que se refere o parágrafo anterior, após autorização do ordenador de despesas, estarão regulares para devida contabilização, independentemente de prévia autorização do plenário, sem prejuízo dos demais procedimentos e controle. § 3º. O empregado que receber suprimento de fundos, na forma do disposto, será obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se, automaticamente, à tomada de contas se não o fizer no prazo estabelecido em norma. Art. 275. Quando se verificar que determinada conta não foi prestada, ou que ocorrer desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para os cofres da autarquia, As autoridades administrativas, sob pena de corresponsabilidade sem embargo dos procedimentos disciplinares, deverão tomar imediatas providências para assegurar o respectivo ressarcimento e instaurar a tomada de contas, fazendo-se as comunicações a respeito ao Tribunal de Contas da União, sem prejuízo de outras providências cabíveis. Legenda Adriana Zanotto